Fala aí galerinha, beleza? Mais um vídeo aí, agradecer aí todo mundo que tá se inscrevendo aí no meu canal Pessoal aí que tá curtindo os vídeos, compartilhando, deixando aquele like né, aquele comentário, sugestões, críticas, críticas construtivas né, sempre bem-vindas E, pergunto, esse vídeo aqui pessoal, só pra eu mostrar rapidamente pra vocês uma proteção que eu fiz aqui Deu uma mexida na minha piscina, tira aqueles tubos que estavam aqui, que eu vou fazer uma hidroponia com eles depois E aproveitei pra colocar essa tela aqui pessoal, de proteção, nada mais é do que um sombrite Pra que evite que meus peixes pulem, porque eu já perdi pessoal aqui um carabandeira Já resgatei várias tilapias no ar, principalmente nesse lado aqui E um pirarucu pulou também, eu consegui ver ele pular Eu tenho três pirarucu novinhos aqui nessa Então aí pessoal, muito simples, ó, peguei um pedaço de sombrite Cortei aí, né, mais ou menos uns 30 centímetros de largura Comprimento aqui é 2 metros Aí eu prendi aqui pessoal, com arame, ó Prendi uma borda aqui, prendi aqui, ó Furei com cuidado aqui Pra não danificar E aí coloquei na mesma condição aqui, ó Prendi aqui, essa tira pra lá, ó Prendi lá, aqui nem tá preso pessoal, tá solto Mas ela acopla, legal aqui Coloquei nas três laterais Ali eu ainda não coloquei, porque como eu tenho aquela lateral de madeira ali Eu vou colocar outra telinha que eu tenho ali Em pé mesmo Pra evitar Mas aí é uma ideia simples pessoal, pra proteger a borda Porque ele só pula na borda No meio aí não tem problema de ficar brincando E aí na borda fica protegido aí, ó Com sombrite Simplesinho Só tá preso aqui nas bordas Aqui e aqui, ó Mesma coisa ali E aí fica uma proteção legal aí Pra você copiar aí pra sua piscina Se você tiver piscina aí Ou tanque O que você tiver aí Beleza? Dá um like aí no canal Grande abraço E até o próximo vídeo